E aí meus amigos, estamos de volta Estamos de volta para mostrar para vocês Fiz a troca da lâmpada Estamos usando agora H7, Crystal Vision Ultra E botamos também farol alto e farol baixo Aqui no caso do Vectra, H7 Farol alto, desculpa, farol baixo e H1 farol alto Aqui Aí pessoal, lâmpada de má qualidade Olha o que acontece Olha o que ela faz Fez um esquentor A possibilidade de estourar dentro do farol Bem, só não troquei do farol de milha no momento Vamos ver como é que ficou Vamos ver farol alto e baixo agora vamos ligar o milho para fazer uma diferença que é amarela depois vamos igualar as milhas também mas a diferença sim você mal vê beleza galera então está aí trocada alto e baixo cristal vision abraço em todos aí